O Lantec Expert Punt é um sistema CAM para a programação de máquinas funcionadeiras. Possui integração com os principais formatos CAD do mercado, incluindo a importação direta de sistemas CAD 3D, como o Solidworks. A possibilidade de ferramentação de várias peças simultaneamente proporciona uma grande economia no tempo de programação. Esta ferramentação é feita de forma automática e leva em consideração as ferramentas disponíveis na máquina, a geometria das peças e também as preferências do programador. Essas preferências são pré-configuradas de forma a otimizar o uso das ferramentas e reduzir o tempo de corte. Microjuntas são atribuídas também de forma automática, respeitando as regras de processo que são pré-configuradas. Com o Lantec é possível administrar o estoque de chapas e retalhos. O cálculo do aproveitamento de material é feito de forma automática, onde o Lantec observa as chapas disponíveis no estoque e seleciona o melhor formato que irá permitir o melhor aproveitamento de material. Esse cálculo de aproveitamento já busca unir as peças para que seja feito o puncionado comum, ou seja, um corte único entre peças que proporcionará menor tempo de corte, menor desgaste de ferramentas e melhor aproveitamento de material. Toda sequência de corte, incluindo microjuntas e reposicionamentos, são definidos de forma automática. Mesmo assim, o programador dispõe de recursos que irão proporcionar flexibilidade na alteração de estratégias sem a necessidade de ter que refazer todo o trabalho. Trata-se de agilidade e precisão na programação deste processo de corte que possui necessidades muito específicas. O que é o que é o que é?